A Mãe tem saudade de Mokuje? Saudade propriamente, não. Mas você sabe, quando a gente vive algum tempo no lugar, a gente se acostuma. Algumas pessoas, algumas ruas, a igreja. Por que é que você pergunta? Porque eu gostaria de saber se quanto mais a gente vive, mais a gente sente saudade. Mas é claro. Se você viveu mais tempo, tem mais do que se lembrar. Não, mas lembrar não é a mesma coisa que sentir saudade. Lembrar a gente pode lembrar de qualquer coisa. Saudade a gente só tem de coisa boa, de coisa feliz. Assim, a gente lembra de um tombo e de um beijo. Mas só do beijo que a gente tem saudade, do tombo não. É, isso é verdade. Eu me lembro de muita coisa. Mas não tenho saudade de quase nada. Toma a sopa antes que sorrir. Mãe. O que é? Eu quero conhecer Maria dos A. Com licença, Rami. Delfina. É melhor falar com ele, Delfina. Resolver esta situação enquanto seu padrinho está em Mucujê. Ele deve voltar ainda hoje e aí, então, vai ficar difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.